O testamento espiritual de Dom Jaime começa dizendo, invocando a Santíssima Trinidade a quem adoro, louvo e amo. Coloco nas mãos de Deus o meu bom Pai. Não sei o dia em que o Senhor me chamará para a eternidade, já que o bom Deus tem sido generoso para comigo, dando-me muitos anos de vida. Agradeço a Deus o dom da fé, o dom do santo batismo, agradeço o dom do sacerdócio do Ministério Episcopal, invoco a proteção de Nossa Senhora e a ajuda constante de São José. Procurei fazer tudo o que eu podia. Agradeço a família que eu tive, que eu nasci, meus queridos pais, meus irmãos, irmãs, minha mãe, que fizeram tudo o que podiam, me cobriram de afeto, amor e carinho. E para os quais deixo esta recomendação. Coloquem Deus em sua vida e nunca se afastem de suas leis. Agradeço a Deus pelo sacerdócio, pelo Ministério Episcopal, e que nesta caminhada eu sempre procurei levar Cristo a todos, vivendo assim o meu lema. Certamente não agradei a todos com quem convivi e com os quais recebam a minha doação e o meu pastoreio. Se alguém se ofendeu, peço perdão. Ajoelho-me novamente aos pés da Santíssima Trindade e renovo a minha profissão de fé, feita no batismo, no sacramento da Crisma e da Ordem, e diante de Deus, Uno e Trino, adoro a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo.